Olá família, começamos a ver o canal, estamos aqui, hoje é o último dia de capim aqui na minha roça para o novo plantio de milho e mamuna, aqui estamos esperando agora só chegar a época da chuva que eu ainda vou rastelar isso aqui e botar fogo, que aqui estou terminando a capim, o último dia de capim aí, como é que fala? só ler, hoje está uns mil graus de temperador, que é as marias, estou me sentindo um torcinho na gordura porque eu estou lavado de suor aqui, então, vou mostrar aqui para vocês, aqui é o arceiro, chegou a cerca ali aí, onde está os pés de mangalas, vocês estão vendo, os pés de mangalas estão lá embaixo, vou até aproximar aqui para vocês eu tenho muita coisa ainda, espero que vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, ativem as notificações e é nóis é, como é que fala? a gente tem que trabalhar que Deus ajuda, né? a fé morre montanhas e a gente tem que sempre seguir pelo caminho certo então, nunca a gente devemos pegar é, como é que fala? desvio desconhecidos né? nunca lembre-se disso e também a gente nunca pode agir por impulso, nem na hora da raiva, nem na hora da tristeza porque é depois a gente se arrepende e não tem mais como voltar atrás então é isso sim, bora para o vídeo, o vídeo de hoje vai ser isso terminando a capim da roça roça manguezal o nome é roça manguezal fazenda manguezal, na verdade manguezal, olha lá o espé de manga lá manguezal que minha mamona daqui no dia já tem quebrado de novo, mas vou contar aqui para vocês que aqui não é fácil, meu filho aqui não é fácil vocês estão tão arubu servando aí não consigo viver sem ter amor, não existe sabor na minha vida Se um toque desse teu amor Não teve saída Amar, amar, sei que vou te amar Só teu amor supera tudo É como um pássaro que voa Voa livre sem cessar Voa, voa É lindo igual um pássaro Vai voando pro infinito E lá no céu irá chegar Voa, voa Passarinho quando voa Quando chega na lagoa Vai, 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 vai Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum, hum Hum, hum Vão na bruxa Vão na bruxa É, você já sabe, me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto, ué Eu descobri ser verdadeiro o Instagram Tive sua foto com aquela tua galã Viva comigo, minha revista tá Sim ou não? Fala comigo, ela é, fala comigo Eu, Eli, por favor, fala comigo Fala comigo, minha revista tá Eu, Eli, por favor, fala comigo 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 Eu, Eli, por favor, fala também Que decidedly Eu, Eli Obrigado. 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 Obrigado.